E aí galera, beleza? HTR aqui. Então, bom, vamos lá galera, eu tinha prometido que ia trazer um terceiro vídeo das promoções, né? Eu tinha feito a do BF4, a dos jogos da Rockstar, e agora eu vou trazer pra vocês aqui dos jogos da Teotel. Tô gravando pelo celular porque infelizmente não deu pra gravar pelo PC aí, por causa de falta de tempo mesmo. Então vamos lá, vamos mostrar rapidão aqui galera, jogos bem bacanas da Teotel, pra quem não conhece aí, são aqueles jogos no estilo point and click, são jogos mais focados na história mesmo, a gente tem a chance de mudar a história do jogo lá, com as nossas escolhas, enfim. E vamos lá, vamos mostrar aqui as promoções, a gente tem 23 jogos aqui, né? O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é o The Walking Dead, primeira temporada completa pro PS Vita, por R$10, a gente tem aqui também o Borderlands, Tales from the Borderlands pro PS3, por R$15, a segunda temporada do The Walking Dead por R$7 no Play 3, Jurassic Park The Game, R$10 no Play 3, The Wolf Among Us, R$40 no PS Vita, esse aqui tá meio salgado o preço. Bom, esse aqui não é promoção, não é muito promoção, né velho, R$127 ainda é caro pra cacete, esses Seven Days aqui, que eu não conheço. De volta para o futuro, The Game, R$18 aí praticamente no PS4, no PS3 tá R$10. Game of Thrones, R$15 no PS4, esse aqui é um dos que eu vou pegar, no PS3 Game of Thrones tá R$12. R$15, Poker Night 2, R$7 no PS3, Sun e Max, R$10 no PS3, R$10, R$24 ali. E o Borderlands no PS4, que é um outro que eu vou pegar até R$15, baratinho aí, né? Muito bom esses jogos da Telltale, eu gosto bastante. Tales of Monkey Island, R$10 no PS4. Alguns eu não conheço, galera, eu vou falar dos que eu conheço aqui e quais eu recomendo. Esse aqui é um Collection, né, porque vem vários jogos da Telltale aqui juntos, né, no pacote. R$135, eu vou falar disso aqui já já. The Walking Dead Michonne, R$22,95 no PS3. Pra quem é assinante Plus, lembrando, hein, galera, esses preços aqui em amarela, pra quem é assinante Plus, hein. Tem um desconto a mais ainda do que o desconto da promoção. É, R$23 também no PS3. Vamos ver qual mais aqui. Primeira temporada The Walking Dead completa, R$10 no PS3. The Walking Dead Season 2, segunda temporada. No PlayStation 4 tá R$20,00. No PlayStation Vita tá R$10,00, Season 2. The Walking Dead, primeira temporada no PlayStation 4 completo, tá R$13,00. O Among Us aqui tá R$40,00. E no PS3 tá, caramba, é bem mais barato ainda que no PS Vita, R$16,00 só. R$15,50, né? Beleza, galera. Bom, esses jogos da TOT aqui são jogos em point and click, pra quem não conhece. Jogos de escolha. Então eu recomendo fortemente aí, velho. Se você é fã de The Walking Dead, recomendo muito The Walking Dead 1 e 2. Lembrando que o 1, no PlayStation 4, galera, ele não tem legendas em português, né. A primeira temporada de The Walking Dead não tem legendas em português. O que dá pra fazer é mudar o idioma do console pra espanhol. E espanhol da Espanha, né, que tem a opção lá, espanhol e espanha. E aí jogar ele com as vozes em inglês, né, com a dublagem em inglês. Mas as legendas em espanhol, então dá pra entender um pouco. Já o temporada 2, ele tem as legendas em português do Brasil, então dá pra jogar de boa. Eu já zerei os dois, então recomendo muito, principalmente se você é fã de The Walking Dead, a história deles, porra, muito boa mesmo. O The Walking Dead Michonne é outro que eu vou pegar. Eu vou pegar Game of Thrones, The Walking Dead Michonne e o Borderlands, porque eu já joguei o começo deles, né, dos três jogos eu joguei o primeiro episódio, então quero muito continuar, a história é bem bacana. E se você não jogou, você tá em dúvida, baixa lá o Game of Thrones, episódio 1, que tá de graça na PSN. E baixa também o episódio 1 do Borderlands, que tá de graça na PSN, você pode jogar ambos os episódios aí, pra ver se vale a pena o jogo, se você curte esse estilo, beleza, galera? Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado, só pra deixar claro aqui, ó, não vale a pena comprar esse pacote de jogos, galera. Se vocês comparem separado, vai acabar saindo mais barato. Ó, tá 135 reais, ele vem aqui com cinco jogos, ó. Deixa eu só mostrar quais jogos vem, ó. Vem o The Walking Dead First Season, né, que é o The Walking Dead primeira temporada, segunda temporada, o Among Us, o Borderlands e o Game of Thrones. Só que se a gente comprar, se vocês comprarem esses jogos separados, ele sai mais barato. Pode fazer a conta aí, ó. Tá 135 reais o pacote. Ó, se a gente for pegar tudo pra Playstation 4, ó. Ó, o Season 2, 20 reais, com mais 13 aqui, 33, com mais 40 do Among Us, vai dar 53, com mais 15 do Borderlands e 15 do Game of Thrones, mais 30 reais. Então vai dar mais ou menos 83 reais. Vamos colocar 85 reais aí, arredondando, vai, 85 reais. Então esse conjunto aqui não vale a pena, galera. Então, comprem separado, se vocês pretendem comprar todos os jogos. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até o próximo. Falou!